de janeiro, dez horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, quatorze de setembro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia do frevo. E neste mesmo dia, em 1958, há 60 anos, nascia o cantor, compositor e instrumentista brasileiro Arlindo Cruz. E estes são os destaques desta sexta-feira. Prefeitura do Rio de Janeiro promove mutirão de desenvolvimento, emprego e inovação. Teatro Municipal do Rio pode ficar sem prédio anexo. Relatório aponta que oito em cada dez juízes no Brasil são brancos. Bandeira tarifária da conta de luz deve permanecer vermelha até o final do ano. Furacão Florence toca o solo da costa leste dos Estados Unidos. E as empresas produtoras de matéria-prima são ligadas a 27% do desmatamento permanente do mundo. O fato em foco. Esta semana, o Supremo Tribunal Federal rejeitou, por nove votos a dois, o reconhecimento do ensino domiciliar das crianças, chamado de homeschooling. Para falar sobre os impactos sobre essa proibição e explicar como funcionaria esse método, conversaremos com a educadora Mônica Waldhelm. Bom dia, Mônica. Um prazer tê-la aqui no Grande Jornal de Notícias. Bom dia, ouvintes. Explica, por favor, para os nossos ouvintes como isso seria aplicado. Bem, essa luta na justiça já vinha ocorrendo. Algumas famílias já vinham realizando o homeschooling, aguardando a decisão do Supremo. E eu confesso que eu acho que foi de extremo acerto a decisão do Supremo em proibir o ensino domiciliar. Embora ele já seja aceito e regulamentado em alguns países, mesmo nos países onde ele é regulamentado, oficializado, já há muitos estudos, muitas pesquisas em educação que mostram que os aspectos contrários, que às vezes os aspectos negativos, superam em muito os que são apontados como coletivos dessa prática. Ok. Então, na verdade, é até positiva essa decisão, mas as pessoas que já defendem esse método de ensino podem recorrer? Olha, eu não sei como vai... Me parece que depois que passou pelo Supremo não há mais possibilidade de recurso. E o que havia, as pessoas, algumas já tinham sido até notificadas, pelo que eu vim acompanhando na mídia, que era uma situação temporária, mas que já deveriam se preparar caso o Supremo se manifestasse. E eu acho que é extremamente positivo mesmo, por várias razões. Primeiro porque a escola não é só um lugar onde se aprende conteúdos formais. Exato. Há um benefício dessa convivência com a pluralidade de pessoas, não só de professores, profissionais especializados em vários campos do conhecimento, na parte pedagógica, na parte específica, mas a diversidade humana. Algumas famílias alegam que o ensino domiciliar, eles podem dar aos seus filhos uma vivência com valores próprios, mas isso também é preocupante. Digamos que uma família defenda como valor o racismo, a homofobia, a autonomia. Então é preciso que essa criança tenha um lugar para conviver, que é a escola, onde isso seja pensado de outra maneira. Então, não se trata de, ah, a escola está ruim, a escola está massificada, vamos brigar para que a escola fique boa. Para que o Estado invista nessa escola, na formação de professores, e não em tirar o aluno dessa possibilidade tão rica de convivência humana que é a escola. É verdade. Batalhar por um ensino público de grande qualidade também, né? Eu acho que esse é um grande incentivo. É interessante essa postura, porque até então, vinhamos tendo notícia que Estados Unidos, Inglaterra, França, que adotam essas práticas, vários países, estavam com um fato positivo. Mas a senhora aponta que não, na verdade. É interessante saber isso. Sim. Acabei até de ler um artigo falando de Portugal, onde também existe o Romes Político, dizendo que, de início, assim, uma parte das famílias que queria tirar os seus filhos da escola era uma prática, assim, de contracultura. Na realidade, seria uma coisa, assim, mais, vamos dizer, progressista, porque achavam que a escola pública estava massificando, né? E uma outra parte é o extremo oposto, assim. Claro que há nuances, né? Seriam aquelas famílias muito religiosas, muito conservadoras, e que queriam mesmo criar seus filhos num ambiente mais controlado. Mas veja, há necessidade de uma certa tutela do Estado sobre a família e sobre a criança. Exato. A gente tem casos de crianças que são abusadas, crianças que trabalham infantil. Você vê vacina. Exato. Tem gente que resolve não vacinar os filhos. Muitas. Expondo seus filhos aos riscos e toda a população, por conta da circulação dos vírus, né? A gente vê sarampo voltando porque as pessoas não vacinam seus filhos. Exato. Tem um pólio batendo na nossa porta depois de tantos anos. Então, é complicado. Eu até entendo, porque eu tenho uma grande amiga que ela tem um filho com necessidades pedagógicas especiais e que vai rodando de escola, escola, escola pública, privada. Ela ficou muito frustrada com a decisão do Supremo, porque ela disse que talvez o ensino domiciliar fosse uma saída para ela, porque ela sente o filho sendo rejeitado nas escolas. Mas aí o que acontece? Eu acho que também esse recurso agora, como o Supremo proibiu, de fato, essa prática, isso deveria dar mais força a esses pais que não se sentem acolhidos de brigar na justiça, olha, eu não posso dar o ensino em casa. Então, vocês têm que dar conta. A escola tem que ser, de fato, inclusiva. É verdade. Por muito tempo, as pessoas, principalmente a classe média, achou como podia apagar a escola, abandonaram o seu olhar sobre o ensino público. E com a crise, muitos deixaram de poder pagar a escola privada. Ele tem que ser revisto, né? As escolas privadas, muitas vezes, são muito piores em condições do que a escola pública. A escola pública, por exemplo, os professores são todos habilitados. Exato. Então, agora é preciso que a sociedade retorne o seu olhar para a educação. Acho que sim. Cobre essa valorização dos professores, o investimento, os nossos impostos nesse tipo de investimento. Ok. Obrigada, Mônica Waldheim. Ah, foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. E volte mais vezes. E agradeço aí a abertura para esse tema tão importante para a sociedade. É muito importante, sim. E eu espero que, a partir de agora, um novo olhar para o ensino público seja feito, ok? Obrigada. Ah, também espero. Um bom dia. Bom dia para vocês todos. Falamos com a educadora Mônica Waldheim. Grande Jornal Rio Notícias. A ação do Rio Ônibus para suspender a lei que exige a volta dos cobradores no município foi negada pela Justiça. Para a medida valer, a Prefeitura precisa fazer uma regulamentação. A sentença foi proferida em 17 de agosto, mas a Prefeitura e o Rio Ônibus afirmam que ainda não foram notificados. O TJ Rio informou que não cabe ao Judiciário fixar prazo para a Prefeitura agir e não esclareceu se já notificou as partes. A Secretaria de Transportes não respondeu quando vai fazer a regulamentação. O Sindicato dos Motoristas vai tentar marcar reunião com o prefeito para pedir que a regulamentação seja breve e que os cobradores demitidos tenham preferência nas contratações. E a partir do próximo dia 23, consumidores que habilitarem celulares irregulares no estado do Rio vão receber mensagens de alerta de bloqueio nos aparelhos. A medida da Agência Nacional de Telecomunicações tem como objetivo ampliar a segurança de usuários. Isso porque todo aparelho celular em uso no país deve ser certificado ou ter sua certificação aceita pela agência. Consumidores que estejam utilizando aparelhos irregulares antes da data não vão ser desconectados caso não alterem o número do telefone, já aqueles que conectarem a rede a aparelhos irregulares após essas datas serão notificados por mensagem de texto e o aparelho não vai mais funcionar. A Prefeitura do Rio promove nesta sexta-feira o mutirão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação. O projeto tem como objetivo aproximar a população de alguns serviços prestados pela Prefeitura. Entre os serviços estão o agendamento de carteira de trabalho, agendamento de seguro-desemprego e intermediação de mão de obra e o encaminhamento para regularização de feirantes. Segundo o Secretário de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, Renato Moura, a ideia do evento é atender a população, levando informação sobre trabalho e qualificação. E o Teatro Municipal do Rio de Janeiro pode ficar sem o seu prédio anexo, em que funcionam suas salas de ensaio, escola de bailado, bilheterias, parte administrativa e a sala Mário Tavares. A empresa Prece Previdência Complementar da CEDAI e proprietária do imóvel enviou ao teatro uma notificação na qual comunica o seu desejo de recuperação do imóvel. O anexo é uma parceria entre o governo do estado do Rio e a Prece. A empresa aluga o prédio para o teatro desde 1998, mas o municipal nunca pagou o aluguel de R$ 170 mil. No ano passado, depois de longa batalha judicial, a Justiça determinou o pagamento dos valores atrasados, que chegam a R$ 87 milhões. No Rio de Janeiro, 10 horas e 35 minutos. Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O festival Cine Tamoio, que acontece até sábado em São Gonçalo, traz na programação diversos curtas e oficinas de roteiro gratuita. Na terceira edição do evento, 114 curtas-metragens produzidas em 17 estados vão ser exibidos. As oficinas são das 9 da manhã ao meio-dia e as exibições das 2 da tarde às 8 da noite. O evento é gratuito e acontece no Teatro Jorge Savala, Gomes, na rua Oliveira Botelho, nº 785, em Neves. A Biblioteca Popular Municipal Machado de Assis, em Botafogo, promove hoje, a partir das 3 da tarde, uma nova edição do projeto Encontro de Gerações. O evento conta com debates de temas atuais, como política, futebol, saúde e cultura. Com entrada gratuita, os encontros são coordenados pela Associação de Amigos da Biblioteca de Botafogo e tem como objetivo valorizar experiências daqueles que chegaram à maturidade. A Biblioteca Machado de Assis fica na rua Farine, nº 53, zona sul do Rio. O Centro Cultural Municipal Professora Dila Silvia de Sá, em Jacarepaguá, realiza hoje, a partir das 2 da tarde, mais uma edição do projeto Trupe Solidária. Voltada à terceira idade, o evento vai reunir cantores que vão lembrar sucessos da MPB. A entrada é gratuita. O Centro Cultural fica na rua Barão de Mesquita, nº 1180, perto da Praça Barão da Taquara. O Museu de Arte Moderna faz homenagem ao Museu Nacional, dentro da sua 11ª edição da exposição Rio Mais Design, que começou nesta quinta-feira e vai até este domingo. Entre algumas das obras expostas está uma instalação que dá ao público a sensação de andar sobre as cinzas ao se aproximar ou afastar de uma grande fotografia do Museu Nacional colocada no fundo do local, com efeito tridimensional, além de fotos do interior do Museu Nacional que foram enviadas pelo público que visitou o local antes da tragédia. O MAM fica na Avenida Infante Dom Henrique, nº 85, no Parque do Flamengo. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro, umidade relativa no ar, 68%. Para amanhã, a previsão de céu claro, agora na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A quinta edição do Índice de Confiança, Robert Ralph, apontou que 86% dos profissionais desempregados entrevistados para a pesquisa estão dispostos a aceitar uma proposta salarial inferior à do último emprego para voltar ao mercado de trabalho. A pesquisa mostrou ainda que 64% dos desempregados entrevistados estão confiantes de que o mercado estará melhor nos próximos seis meses. A pesquisa apontou ainda a queda de otimismo dos profissionais quanto ao mercado de trabalho atual e quanto ao futuro. No total, foram entrevistados 1.161 profissionais qualificados com 25 anos de idade ou mais e formação superior completa, sendo 387 empregados, 387 desempregados e 387 recrutadores. E o saldo de empregos com carteira assinada gerados no primeiro semestre deste ano foi de 392 mil em todo o país. Esse valor é 452,37% superior ao mesmo período de 2017, quando foram criados 71 mil novas vagas. Esses dados são divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. E com esse resultado, na comparação entre os primeiros seis meses de cada ano, em 2018, foram criadas 321 mil vagas a mais do que no ano anterior. Dos oito setores da economia, certos tiveram saldo positivo nos primeiros seis meses deste ano. O juiz brasileiro é homem, branco, cristão e casado. A característica dominante foi revelada no levantamento Perfil Sociodemográfico dos Magistrados 2018, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. A pesquisa contou com uma amostra de 11.300 juízes, cerca de 62,5% do total em atuação no Brasil atualmente. Do total entrevistado, 80% se declararam brancos, 18,1% negros e 1,6% asiático. Entre os negros, 16,5% se disseram pardos e apenas 1,6% se autodeclararam pretos. Na última edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada em novembro do ano passado, os negros representavam 54,9% da população brasileira. E o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Eduardo Barata, avaliou que a bandeira tarifária poderá continuar vermelha até o final do ano, apesar de reconhecer que a definição não é uma atribuição do órgão. Isso deve ocorrer, segundo ele, porque, mesmo com o início do período chuvoso, as térmicas deverão continuar ligadas devido à escassez hídrica. A bandeira tarifária está vermelha desde junho, e, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, o sistema de bandeiras foi criado para sinalizar aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica. As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custa mais ou menos por causa das condições de geração. No Rio de Janeiro, 10 horas, 42 minutos. Ciência e Tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. O ministro da Educação e Cultura, Sérgio Sala Leitão, informou que o governo pretende destinar 100 milhões de reais para o setor tecnológico. O objetivo é investir mais em linhas estratégicas de desenvolvimento e produção de jogos, desenvolvimento e produção de conteúdo em realidade virtual e realidade aumentada, lançamento de jogos, aceleração de empresas, além de mostras e festivais de tecnologia e formação e capacitação. Uma empresa de pesquisa avaliou como será o comportamento dos consumidores no período entre a Black Friday e o Réveillon. De acordo com o levantamento, a maioria das pessoas vão realizar suas compras através do smartphone. O aparelho móvel vai ser utilizado mais do que qualquer outro dispositivo para realizar pedidos em lojas virtuais. A estimativa é de que a receita proveniente das compras até o fim deste ano deve crescer 13%, sendo que 35% desse faturamento deve ser gerado por recomendações via inteligência artificial. Um levantamento feito pela Organização das Nações Unidas apontou que o Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico de toda a América Latina. A pesquisa analisa e avalia todo mundo a quantidade de sujeira criada a partir dos smartphones, computadores e outros itens usados relacionados à tecnologia. O Brasil produz por ano uma tonelada e meia e ocupa a posição de número 7 como o maior produtor de lixo eletrônico do mundo. Apenas 3% desse montante é despejado de forma adequada. Devido ao momento eleitoral que o Brasil está passando este ano, a página de buscas Google lançou na última quinta-feira uma página especial dedicada às eleições brasileiras. Dentro da sessão, a empresa publicou informações sobre o interesse dos brasileiros e aponta dúvidas mais frequentes da população a respeito do cenário político. Segundo o site de pesquisa, a pergunta mais feita na plataforma até o momento é como anular meu voto? Em seguida, como justificar o voto? O que acontece se eu não votar? Em quem votar em 2018? E por último, o que é democracia? A ferramenta Trends Google possibilita ainda ver quais os candidatos à cadeira do Planalto que geram maior interesse dependendo da regionalidade e outros aspectos. E encerro as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário Índice Geral de Preços do Mercado foi 0,7% e a Bovespa opera em alta de 0,11%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e seu colega do Cazaquistão, no sultão Nazarbayev, assinaram nesta quinta-feira em Ankara cinco acordos bilaterais para estreitar a cooperação política e econômica entre ambos os países. Nazarbayev, que chegou hoje a Ankara acompanhado de vários ministros, foi recebido com honras militares no Palácio Presidencial e se reuniu com Erdogan antes da assinatura dos cinco documentos. Além disso, os dois assinaram um convênio sobre novas sinergias econômicas para o período 2018-2020, o outro para criar centros culturais e um acordo em matéria agrícola. O governo do México negou nesta quinta-feira ter aceitado ou assinado documentos relacionados com uma proposta dos Estados Unidos de fazer repasses de dinheiro para que o país aceite repatriar imigrantes. Em comunicado conjunto, as secretarias de governo e relações exteriores do México comentaram a divulgação pela imprensa da notificação que foi enviada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos ao Congresso sobre os repasses desses recursos para o país vizinho. A proposta seria para que o México aceitasse repatriar imigrantes de outros países que estão no território norte-americano. O olho do furacão Florence tocou o território americano no estado da Carolina do Norte na manhã desta sexta-feira. De acordo com as autoridades, apesar de chegar rebaixado à categoria 1, ele deve provocar enchentes catastróficas e trazer as tempestades mais fortes a atingir a região em três décadas. Segundo o Centro Nacional de Furacões, o Florence atingiu os Estados Unidos às 8h15 da manhã no horário de Brasília, perto de Wrightsville Beach, e com ventos de até 150 km por hora. Cinco estados declararam o estado de emergência. Carolina do Norte, Carolina do Sul, Georgia, Maryland e Virginia, além da capital, Washington. Às 7h da manhã, pelo horário de Brasília, pouco antes da chegada de olho do Florence, a Carolina do Norte tinha mais 321 mil endereços com falta de luz. E a perda permanente de uma em cada quatro árvores no mundo está ligada às companhias de commodities. Um estudo inédito publicado pela revista Science aponta que o uso da terra por essas empresas é responsável por 27% de todo o desmatamento. Há 15 anos, o nosso planeta perde 5 milhões de hectares de florestas. Todos os anos, três Alemanhas foram desmatadas nesse período, apenas devido a essas empresas produtoras de matéria-prima. E a pesquisa mostra que, apesar de diferentes compromissos firmados, a taxa de desmatamento criado por essas companhias se manteve estável. Fome no Brasil atinge mais de 5 milhões de pessoas e o repórter Igor Brandão tem mais informações. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e um grupo de agências da ONU revelaram nesta semana que a fome no Brasil não avançou. Os pesquisadores estimam que, em 2017, cerca de 5,2 milhões brasileiros passavam fome, o que corresponde a 2,5% da população. O relatório indica que as principais causas do aumento da fome no mundo são os conflitos e os fenômenos climáticos em constante alteração. Em 2012, o número de brasileiros que se enquadrava nesse recorte eram 5 milhões. O ponto mais baixo foi atingido em 2010, quando menos de 4,9 milhões de brasileiros eram considerados famintos. De acordo com o professor e cientista social Newton Gomes, a população está entregue à fome e a causa pode ser explicada por alguns fatores. Começa na destruição do meio ambiente, na transformação da comida em uma mercadoria comum, nas guerras e disputas movidas pelos interesses do capital e, por fim, um processo de crise que desemprega e empobrece milhões e milhões de pessoas. A soma disso tudo não poderia produzir uma outra coisa senão a volta da fome. Por outro lado, o estudo revelou também que mais de 30 milhões de pessoas estão obesas. De acordo com Newton Gomes, isso é resultado da alimentação barata e sem acréscimo algum na nutrição. A relação entre o preço e a disponibilidade de renda é tão negativa para eles que eles são obrigados a recorrer a esses alimentos ultraprocessados, a alimentos fortemente industrializados com percentuais muito altos de artificialização. Os dados mundiais são de 821 milhões de pessoas em situação de fome, um aumento de 6 milhões desde 2016. A América Latina e o Caribe acompanham o crescimento da subalimentação, chegando a 3,3 milhões de pessoas sem ter o que comer. Reportagem, Igor Brandão. Cartão de crédito e crediário foram as modalidades que mais endividaram os brasileiros no último ano. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 58% dos consumidores que recorreram ao crediário no último ano ficaram negativados por atrasar prestações e 48% dos usuários de cartão de crédito por não pagarem a fatura. Segundo o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, se não houver controle, o uso do cartão pode gerar um volume de compras que excede o orçamento, levando os consumidores a inadimplência. O crédito é uma coisa que faz parte da nossa vida, tem seus benefícios, mas se tomado de forma não organizada, se for tomado para coisas sem importância, pode se transformar numa bola de neve, até porque a pesquisa mostra que muitas das pessoas não dão atenção aos detalhes, às taxas, enfim, tudo que tem dentro de um empréstimo. O educador financeiro ressalta que o mau uso do crédito pode tornar a dívida difícil de pagar, principalmente diante de uma economia que ainda está em recuperação. Muitas vezes com a economia dando sinais de recuperação, as pessoas são levadas a consumir novamente, o que é bom, o que faz parte da economia voltar a agirar, é muito importante para o país, mas as pessoas têm que agir com responsabilidade, sabendo exatamente o quanto estão gastando e se podem gastar. A pesquisa mostra ainda que o cartão de crédito lidera o ranking dos instrumentos de crédito mais usados no último ano com 67% das menções. Em segundo lugar, surge o crediário como carnês, boletos e cartões de loja. Aparecem depois o limite do cheque especial, o empréstimo consignado em bancos e o empréstimo pessoal em bancos. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. O Vasco iniciou o clássico contra o Flamengo na zona de rebaixamento, Adriano. Pois é, Claudio Soares, bom dia para você. Olá, bom dia. Uma ótima sexta-feira para quem acompanha o Grande Jornal. Como se não baixasse toda semana que o Vasco encarou depois de uma derrota para a equipe do Vitória da Bahia, teve protestos em São Januário, jogador pedindo rescisão de contato, jogador importante, que é o caso do Wagner, para completar ontem a equipe da Chapecoense derrotou o Atlético Paranense por 2x1. Essa partida que valeu pela vigésima rodada, ela foi adiada por condições climáticas e esse resultado tirou a Chapecoense da zona de rebaixamento e colocou o Vasco da Gama. Ou seja, o Vasco inicia o clássico de amanhã contra o Flamengo às 7 horas da noite em Brasília, já no Z4. Então, se precisava de uma vitória já era fundamental, agora tem que ser essencial, de extrema importância vencer esse jogo de amanhã para tentar pelo menos sair dos 4 últimos colocados e ganhar uma sobrevida não só o time do Vasco, mas também o técnico Alberto Valetín que até agora não venceu. 4 jogos, 4 derrotas e para completar para essa partida, o Vasco vai ter uma série de desfocos. O Vasco já não vai ter o Wagner, como a gente já abordou aqui. O Iago Pikachu e o De Sábato estão suspensos e o Iago Pikachu foi expulso diante do Vitória, o De Sábato tomou o terceiro cartão amarelo. E para completar ainda o retrospecto do Vasco em Brasília não é nada bom, nada bom. 11 partidas foram apenas uma vitória do time do Vasco da Gama, na verdade foram 11 vitórias, uma vitória melhor dizendo, 5 derrotas e 5 empates. O Vasco só venceu o Vila Nova quando ainda disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Não bastasse todo, é claro que o retrospecto não entra em campo, mas se não bastasse todas essas adversidades que o Vasco acolheu nesses últimos dias, ainda tem que encarar esse retrospecto nada bom lá no estádio Mané Garrincha para tentar quebrar esse exercício também com um clássico com o Flamengo que é de extrema importância vencer. O Flamengo que se perder para o Vasco da Gama também pode ter uma situação bem complicada lá, porque o Flamengo está na 4ª posição, precisa vencer para encostar nos líderes e um empate e uma derrota significa a proximidade dos adversários que estão embaixo, o Grêmio, o Cruzeiro, então o Flamengo precisa também vencer. O Vasco, então, não tem uma situação nada fácil. Em relação ao time do Flamengo, o técnico Maurício Barbieri pode ter o retorno do Rodinei, que atua bem contra o Corinthians, o Marlos Moreno que é o problema porque ele saiu lesionado no jogo contra o Corinthians, vai fazer um exame, até está fazendo exame nesse exato momento e o time viaja na tarde de hoje para a Capital Federal. O Vasco já está lá, já está fazendo treinamento nesse momento no Mané Garrincha, um treinamento aberto para a torcida para tentar juntar as forças para sair dessa zona de rebaixamento. Vamos falar rapidinho das outras equipes, o Fluminense que joga com o Atlético Paranaense às quatro da tarde de domingo lá em Curitiba, para esse jogo técnico o Marcelo Oliveira ganhou boas novidades, o goleiro Júlio César voltou às atividades, ele que treinou, ele saiu do intervalo contra o Botafogo com dores e ficou sobre tratamento ao longo de toda a semana. Ontem ele participou normalmente, o departamento médico até alertou que eles sentem pequenas dores, mas não seriam suficientes para o afastar das atividades dentro de campo. Então ele vai voltar também, assim como o Sornosa, o Sornosa que estava com a seleção equatoriana, desfalcou o Fluminense nas duas últimas partidas, estará de volta à equipe titular no confronto contra o Atlético Paranense, repito, domingo, quatro horas da tarde lá em Curitiba. Antes disso, o Botafogo entra em campo. Às 11 da manhã enfrenta o América Mineiro no estádio de Newton Santos. A tendência é que tenha um grande público, já que a diretoria do Botafogo colocou preços populares para esse jogo. Em relação à equipe que vai a campo, o técnico Zé Ricardo deve contar com o retorno dos meias Renatinho e Marcos Vinícius que se recuperaram. Também há uma possibilidade do Luiz Ricardo voltar na lateral direita, então o Botafogo vem com o melhor que tem, podemos dizer assim. Não é o mais agradável que o torcedor Alvinegro esperava, mas é o que tem, então o Botafogo precisa vencer esse confronto de extrema importância também com o América Mineiro, pois uma derrota também pode colocar o Botafogo na zona de rebaixamento da competição. Além dessas partidas, outros jogos vão movimentar a 25ª rodada. Amanhã, às quatro da tarde, teremos o confronto nordestino entre Ceará e Vitória, esse jogo que acontece lá no Castelão. Às quatro horas também teremos Grêmio e Paraná se enfrentando na Arena do Grêmio em Porto Alegre. No domingo temos o Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético se enfrentando no Mineirão às quatro horas da tarde, o Clássico Santos e São Paulo no estádio da Vila Belmiro também nesse mesmo horário, assim como Bahia e Palmeiras. Já às sete horas da noite teremos o confronto entre Corinthians e Esporte na Arena Corinthians e a rodada será finalizada no jogo de Chapecoense e Internacional, esse confronto que acontece na Arena Condá na segunda-feira às oito horas da noite. Com as informações encerramos aqui a nossa participação. eu volto amanhã com outros destaques esportivos. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, dez horas, cinquenta e sete minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Prefeitura do Rio de Janeiro promove mutirão de desenvolvimento, emprego e inovação. Teatro Municipal do Rio pode ficar sem prédio anexo. Relatório aponta que oito em cada dez juízes no Brasil são brancos. Bandeira tarifária da conta de luz deve permanecer vermelha até o final do ano. Furacão Florence toca o soro da costa leste dos Estados Unidos. Empresas produtoras de matéria-prima são ligadas a vinte e sete por cento do desmatamento permanente do mundo. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Igor Brandão. Cíntia Moreira. Aline do Vale. Ana Clara Arantes. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohan Elvim. E você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o Clube da Fraternidade. Apresentação, Cristiano Moreira.